Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela FM 103.3. A segunda-feira começou ensolarada em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco e frio sobre o estado mantém o tempo firme até o restante da semana. Confira agora como fica a previsão nesta terça-feira. Nesta terça-feira, o tempo ficará aberto, seco e firme em todo o estado. Não há possibilidade de chuva. Nos vales em Costa da Serra, o dia terá sol, mas em alguns momentos ficará nublado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 9 e 24 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 5 e 20 graus. Em Capela de Santana, a mínima é de 9 e máxima de 23. Em Guaíba, as temperaturas ficam entre 10 e 24 graus. Em Xangrilá, a mínima também é de 10 e a máxima atinge os 24 graus. A ex-senadora Marina Silva decidiu se filiar ao PSB e se unir ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para disputar a eleição presidencial de 2014. A decisão foi tomada após a Rede Sustentabilidade não ter passado no teste das assinaturas, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na última quinta-feira. E para entender melhor por que a criação da Rede Sustentabilidade foi vetada pela Justiça e também sobre a configuração dos partidos eleitorais no país, recebemos aqui no estúdio Gustavo Paim, professor do curso de Direito aqui da Unicinos. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Olá, professor, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, a gente quer entender como é que funciona, então, para se registrar um partido político no nosso país. O que é necessário? Hoje nós temos 32 partidos políticos no Brasil, que já demonstra que não é tão difícil assim para constituir um partido político. Há uma necessidade, primeiro, de se ter um estatuto do partido, um programa, e se publicizá-lo no diário oficial, e, posteriormente, há uma necessidade de fazer um requerimento de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, porque os partidos no Brasil são partidos nacionais, ou deveriam ser. Na prática, nós vemos que talvez não aconteça, mas não existe partido que não tenha esse âmbito nacional. Então, há um pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, assinado por pelo menos 101 pessoas que constituiriam esse partido, os fundadores, distribuídos em um terço dos estados, ou seja, em pelo menos nove estados. A partir daí, feito esse pedido de registro provisório, tem que buscar os apoios necessários para conferir esse caráter nacional ao partido, que é 0,5% daqueles que votaram em deputados federais na eleição anterior, também distribuído em pelo menos um terço dos estados, pelo menos nove estados. E para tudo isso, existe um prazo, então, professor? Sim, e aí existem uma série de questões relativas à eleição. O calendário eleitoral, a gente poderia dizer que começa um ano antes. Então, há uma necessidade para alguém que vá concorrer a ter um prazo de filiação de pelo menos um ano. Então, o partido tem que estar constituído há pelo menos um ano, porque este é o prazo que tem de filiação para que alguém possa concorrer. Bom, no caso da rede de usabilidade, eles tiveram um problema com as assinaturas, né, professor? Como a gente pode entender, na verdade, isso, esse número mínimo de assinaturas certificadas em cartórios? É, seria esse 5% e o que totalizaria hoje algo em torno de 492 mil assinaturas. Isso vai variar de eleição para eleição, quer dizer, tem que tomar um pouco cuidado com esse dado. O dado é 5% de quem votou a deputado federal, quer dizer, os votos válidos para a Câmara dos Deputados. O que acontece é que cada cartório tem uma maneira de trabalhar. Então, há uma ficha de apoiamento, digamos assim, que não é ficha de filiação. Não significa que eu vá me filiar no partido. Eu posso estar filiado no partido e, mesmo assim, apoiar esse partido. Aí os partidos vão analisar e vão certificar a rigidez daquela ficha de apoio. Quer dizer, será que o sujeito é cadastrado na justiça eleitoral, tem que ter título eleitoral. Então, eles vão conferir, de acordo com a zona eleitoral deste que apoiou, se é aquele realmente o cadastro correto. Se a assinatura está certa, se não tem possibilidade de fraude. É quase uma questão manual. Imagina a dificuldade que tem as pessoas no cartório para conferir entre o título eleitoral, que tem ali digitalizado, e a folha de apoio, para ver se a assinatura é a mesma. E, muitas vezes, o título a gente tem há quanto tempo? A gente não atualiza a nossa assinatura. E isso gera uma dificuldade. Às vezes, a assinatura já está diferente, houve essa alteração. Quer dizer, é um trabalho bem complexo mesmo, o que pode gerar dificuldades naturais, sem tirar a possibilidade de que o controle tenha sido maior em relação à rede do que foi em relação a outros partidos. Marina Silva afirmou, por exemplo, que houve uma ação deliberada da maioria dos cartórios eleitorais em rejeitar as assinaturas coletadas por seus aliados. E ainda diz que o julgamento da quinta-feira no TSE vai ser estudado por jovens advogados. O que esperar disso, professor, então? Não se descarta, talvez tenha acontecido algo parecido realmente, porque eu sei que no Rio Grande do Sul, a maioria dos apoios foi devidamente certificado e validado. Então, o Rio Grande do Sul foi um dos principais estados que a Marina teve, em que realmente houve um trâmite dentro da possibilidade correta e tudo mais. Parece que ela teve grande dificuldade no ABC Paulista, em São Paulo, ela teve grande dificuldade. E aí vem a dúvida se isso aí é realmente algo administrativo, por uma demanda muito grande, porque a questão é cumprir prazos realmente. Me parece que a Marina demorou para dar o start, ela demorou para iniciar. E isso gerou realmente um represamento por alguns cartórios, e ela não obteve o número de assinaturas necessárias. Então, a gente pode dizer que alguns cartórios talvez tenham tido uma burocracia muito grande. Seja uma burocracia própria, seja uma burocracia a pedido, vai saber. O certo é que houve, sem dúvida nenhuma, morosidade dos cartórios, mas ao mesmo tempo me parece que deixou muito pra última hora a rede pra se registrar. Bom, e com o veto da quinta-feira, a Marina Silva teve que decidir até o sábado pra qual partido, então, ela iria se filiar, né, professor? Esse prazo também estava bem curto, estava bem esgotado, ela teve que tomar essa decisão. O que o senhor achou, então, dela ter se filiado ao PSB? É, só, voltando um pouquinho, que eu acabei não respondendo a tua pergunta, e seguindo o que eu acho em relação ao julgamento também. Em relação ao julgamento, seis ministros foram contrários à rede, e alguns deles, incluindo a presidente Carmem Lúcia, presidente do TSE, são favoráveis à criação de novos partidos. Então, realmente, ali não me parece que houve uma ausência de número de assinaturas necessárias. Os cartórios podem ter se equivocado. O Tribunal Superior Eleitoral parece que analisou corretamente. Mesmo os ministros que são mais liberais para a constituição de partidos acabaram indo contra. Então, me parece que o TSE não acha que seja um julgamento que tenha interesse de prejudicá-lo ou colocá-lo na clandestinidade, longe disso. Se os cartórios tiveram, isso é uma outra questão. Em relação à ida para o PSB, realmente surpreendente. A única certeza que se tinha é que a Marina Silva não iria para um partido que tivesse candidato à presidência da República, porque a ideia dela se filiar agora, realmente, é disputar a eleição. É disputar a eleição. Então, foi surpreendente ela ir para o PSB. Ao mesmo tempo, isso desestrutura muito a questão da rede, embora ela mantenha o projeto rede, porque o PSB é um partido já histórico, o que faz com que aqueles que têm um mandato não possam se filiar nele sem correr com isso de perder o mandato. Então, grandes apoiadores da Marina, como o Miro Teixeira, por exemplo, foram para esses partidos que recém foram criados, sem risco, para o Justacal, sem risco de perder o mandato. Então, foram para o PROS e para o Solidariedade. Quem tinha mandato e ia disputar agora, em 2014, ou vai disputar em 2014, não pôde seguir a Marina para o PSB. Poderia seguir para o PROS, poderia seguir para o Solidariedade, não para esses partidos constituídos. Então, acho que houve uma divisão, mas, ao mesmo tempo, reforça um projeto de oposição com muita consistência, que é o candidato Eduardo Campos. Em recentes pesquisas que tiveram, o Eduardo Campos foi um dos poucos governadores, para não dizer o único, que foi bem avaliado. Mesmo dada a onda de protestos em todo o Brasil, e isso o status quo sofre, em Pernambuco, o Eduardo Campos manteve um índice de aprovação muito grande. Então, ele é um candidato com uma grande avaliação como governador. Tem muita dificuldade de se viabilizar, porque a Dilma e o Partido dos Trabalhadores é forte no Nordeste. Então, onde ele é bom, ele encontra uma proteção muito grande do Partido dos Trabalhadores. Quem sabe, com a Marina, eles conseguem essa repercussão mais nacional e se apresenta fortemente como um candidato viável na eleição de 2014. Bom, e o veto à rede, nesse pleito, não também o deixa de fora para um próximo, né, professor? Ou sim? Não, não. Eles já conseguiram 450 mil assinaduras validadas. Eles estão... Faltam 40 mil assinaturas validadas. Quer dizer, conseguindo mais essas 40 mil, eles podem registrar o partido sem problema nenhum, só que como não vai ter um ano antes, estará fora da eleição de 2014. Mas não impede que tenha uma próxima em 2016. E, aliás, eu acho que agora eles vão dar uma segurada na rede, porque, como agora os parlamentares não podem mudar de partido, porque tem que ter um ano de filiação, e já houve esse ano, que eles não podem mudar de partido até a eleição agora, talvez a criação da rede vai se dar após as eleições, porque daí mesmo alguns parlamentares que se elegeram por outros partidos vão poder migrar para a rede, que vai ser um partido novo. Então, agora acho que vai ter um esfriamento da rede, vai deixar para depois das eleições, e aí poderão migrar sem problema algum para a rede. Ok, professor. Muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Sempre um prazer estar em Conexão, à disposição aqui da comunidade da Unicinos. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições no nosso canal, youtube.com.br tvradiounicinos. Participe com a gente, enviando sugestões ou comentários para o facebook.com.br tvounicinos, também no facebook.com.brounicinos.fm. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus